Os pesquisadores austríacos demonstraram que a mulher pode até mudar a percepção que tem de um homem, com base no carro que ele dirige. Eles pediram que as mulheres avaliassem fotos das frentes de alguns carros, como avaliariam fotos de homens. A feição do carro, isto é, o visual dianteiro, na verdade afeta a nossa percepção e a personalidade que atribuiríamos a esse carro. As mulheres preferem carros que demonstram controle e poder. O que também pode ter relação com o fato de que presumimos que carros desse tipo são mais seguros e, geralmente, também são os modelos mais caros. As pessoas estão dizendo, isso é o que eu tenho a meu favor, e elas tentam exagerar isso. Ele pode não ser o mais atraente, mas quando vejo que ele é bem sucedido, que ele é seguro, ele tem estilo, ele é um líder. Isso faz com que eu o prefira em relação aos outros, porque ele é o cara. Em resumo, você precisa ter um carro legal, um carro bacana, para ter uma garota bacana. Os homens priorizam a atração física, as mulheres priorizam o status, então, obviamente, se o homem tem status, isso faz muita diferença. A reprodução humana não se limita ao sexo. Escolher o parceiro é uma pequena parte do jogo. Depois você tem que manter o parceiro, construir o ninho com esse parceiro, por assim dizer, e depois criar os filhos juntos. Por isso, mulheres atraentes casam-se com homens que não são tão bonitos quanto elas, porque estão trocando isso por outras características. Uma rápida experiência revela o quanto o status social e financeiro pode mudar a percepção que a mulher tem de um homem. Os voluntários homens da experiência de busca de parceiros foram fotografados em roupas casuais. A cada um foi atribuída uma profissão falsa. Alguns seriam vendedores do varejo, outros tornaram-se altos executivos de gravadoras. As fotos foram mostradas a mulheres selecionadas ao acaso nas ruas. Com base na atração física, este homem recebeu nota 4 de 10 no teste no laboratório. Mas dê a ele uma renda de 245 mil dólares por ano e um emprego cheio de status. Eu diria talvez 8. Eu daria 7. Acho que 6 ou 7. Por causa do dinheiro. Este rapaz teve nota 9 no laboratório. Mas agora com um salário de 23 mil dólares por ano, trabalhando numa revenda de material de escritório, ele perdeu muito do seu sexo ateu. É 5. 4. E este rapaz, que no laboratório teve a nota mais baixa entre os homens, melhorou muito com os rendimentos poupudos de sua empresa de software fictícia. É 10. E este rapaz, que é um salário de sua empresa de software fictícia.